No começo, quando tudo era feito apenas pelo gosto de cozinhar, os doces de Mary nunca ficavam bons o suficiente. Mas foi há quatro anos, depois de fazer alguns cursos, que ela começou a levar a sério o hobby de preparar os bolos decorados. Eu resolvi fazer um curso para me profissionalizar para gosto pessoal meu, porque era um prazer meu, eu sempre gostei. E aí depois que eu fiz, eu cheguei a fazer dois cursos, um de cake designer, com várias técnicas, drapeados, laços e tudo mais, fiz no Rio de Janeiro. E um outro curso, eu fiz um curso de flores, mas esse foi uma oportunidade brilhante que eu tive, porque eu fiz uma viagem a São Paulo. Além dos sabores tradicionais, os recheios ganharam um gosto especial. Para dar conta de todo o trabalho, Mary sentiu a necessidade de sair de casa e abrir uma cozinha própria para o preparo das delícias, mas garante que vai continuar fazendo tudo por puro prazer. Eu não deixo virar obrigação, porque como eu trabalho sob encomenda, eu acabo escolhendo, não sei se isso é meio pedante, espero que não, mas assim, eu não quero que o meu prazer vire aquela obrigação chata que eu acabo ficando estressada. Então eu realmente, como eu gosto de oferecer uma certa qualidade também, então eu prefiro pegar menos encomendas e poder me dedicar.